E é isso aí gente, estamos aqui hoje no Grande Piss, meus queridos, finalmente aqui com o Grande Piss, mano, que meu amigo Cic, que né, comprou aqui pra mim, velho, velho, muito obrigado na moral, velho, ajudou demais aí, enfim, vou trazendo vários vídeos aí, tá ligado, então ativa o sininho aí no canal, rapaziada, tô trazendo um vídeo pra caramba agora, tá ligado, enfim, antes a gente tem que criar nosso personagem, né, meus queridos, porque, né, tá ligado, enfim, ó, eu vou tentar criar um personagem aqui meio bonito, né, ó, tem o cabelo do Goku aqui, ó, que da hora, beleza, ó, tem vários cabelos, tá, calma, aí, deixa eu ver, beleza, cabelo pra caramba, velho, Zamasu, Madara, Whis, beleza, ó, esse aqui é da hora, esse aqui eu curti, tem o do Broly, enfim, deixa eu ver, porque tem, mano, tem muito cabelo, tá ligado, ó, tem até a do Sasuke, velho, tem até a do Sasuke, beleza, tô vendo vários aqui, porque tem muito, velho, ó, esse aqui é do Shikamaru, ou não, parece, pelo menos, B, beleza, ó, esse aqui eu não sei de quem que é, e, mano, ó, esse aqui também é daorinha, mas, né, acho que eu tô pensando, rapaziada, ó, esse aqui tem uns muito daora, velho, antes eu fiz mudar a cor do cabelo, acho que é aqui pra mudar a cor do cabelo, tá ligado, deixa eu ver, o cabelo aqui, acho que é mais ou menos aqui, deixa eu ver, calma aí, set color, ah, aqui, ó, deixa eu ver, set color de novo, calma, mano, é meio, eu não entendi muito bem como funcionar isso aqui, deixa eu ver, ó, a gente muda, por exemplo, aqui, dá item, deixa eu ver, por exemplo, tô clicando aqui, mas não tá indo, tá ligado, deixa eu ver, ó, ó, tá branco ainda, tá ligado, eu quero, tipo, ó, tem como dar zoom, não sabia disso aí, enfim, eu preciso mudar, ah, aqui, ó, foi, ó, por um segundinho ainda, ó, vocês viram, aí, ó, eu vou deixar, tipo, isso aqui, ó, deixa eu ver, set color, deixa eu ver de novo, set color, enfim, você vai precisar achar um roxo, aqui, ó, eu vou deixar, tipo, um roxo bem escuro, tá ligado, aqui, deixa eu subir um pouquinho mais, é tipo isso aqui, essa cor de cabelo que eu vou deixar, eu acho, calma aí, eu sou humano, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, deixa eu ver, agora só achar um cabelo legal, né, achar uma roupa também, ó, deixa eu ver, essa roupa aqui, pelo amor de Deus, né, beleza, ó, vamos ver uma camisa da hora, primeiramente, né, ó, ó, esse aqui é da hora, ó, beleza, hum, acho que eu vou ficar assim por enquanto, pentes, no caso é calça, né, como eu imaginei, beleza, ó, esse daqui é da hora, calma, vou deixar, acho que tipo assim, ó, queria criar, tipo, um ace, tá ligado, mas eu acho que não tem muito como, show is a tennis, né, é, deixa eu ver, o tênis aqui é meio estranho, aparentemente, enfim, acho que eu vou criar com isso aqui mesmo, véi, vai ficar assim, pra gente, ó, calma aí, deixa eu ver, pra mim bugou o chinelo da esquerda, tá ligado, ó, de qualquer forma, ah não, agora se bugou, é, deixa eu ver, ó, ah, vai ser esse sapatinho aqui mesmo, véi, e agora é só mudar esse cabelo aqui, véi, esse cabelo feião, velho, na moral, enfim, porque tem muito cabelo, véi, como vocês tão vendo, até ficou um pouquinho perdido, velho, e tem a cara também, tá ligado, tem que mudar essa cara aqui, véi, que, né, beleza, ó, deixa eu ver, ah, esse cabelo aqui, deixa eu mudar a cara primeiro, vamos arranjar uma cara da hora, eu vou pelas últimas, vai, vamos lá, beleza, ok, essa aqui esquece, né, ahn, vamos vendo, tá, até então, eu quero uma com sobrancelha, né, também, pelo amor de Deus, ó, essa aqui, pelo amor de Deus, também, né, véi, beleza, calma aí, ahn, sobrancelha, meus queridos, aqui, ó, esse aqui é da hora, é do Zoro, deixa eu ver um cabelo primeiro, que eu vou, tipo, de certeza, tá ligado, acho que eu vou, por enquanto, depois acho que tem como mudar, pelo que me falaram, tá ligado, então, qualquer coisa, tipo, se eu selecionar um cabelo e não curtir muito, tá ligado, depois eu queria pegar outro, é suave, enfim, eu tô ligado, eu tô perdendo muito tempo, ah, vou com esse aqui mesmo, por enquanto, vai, aí, tô ligado, vamos jogando uma cara legal, véi, e assim eu fico com uma cara meio psicopata, beleza, ó, calma, é, ok, tem bastante olho, os olhos, é legal aqui, é bem desenhado, ó, beleza, ó, esse aqui é da hora, calma, hum, tá, calma, beleza, não, tem muita, muita, muita coisa, enfim, do que eu vi, vai ter que ser essa cara aqui de louco mesmo, tá ligado, vai ter que ser essa cara aqui mesmo, ó, tipo, qualquer coisa, depois eu acho um daorinha, tá ligado, aqui, ó, com essa cara de doidão aqui, mas eu tenho 10 aqui, não, não, não quero mais, aqui, é isso aqui, mano, mano, acho que minha empenagem é isso aqui mesmo, tá ligado, vai ser esse, vida louca aqui mesmo, tá ligado, minha empenagem é isso aqui, véi, enfim, é, acho que é isso, tá ligado, vamos startar aqui, e eu vou num server privado agora, tá ligado, quando eu tiver pronto aí, né, quando eu tiver lá, eu volto, enfim, depois de décadas aqui, tô com minha empenagem aqui já, tive que mudar um negócio porque ele tava saindo zoado, e eita, pega, ó, o cara aqui apareceu com uma lava, enfim, vamos aqui, ó, tá pegando uma quest aqui, porque, primeira vez, tá ligado, tô aqui, ó, T, calma, ó, beleza, vai, calma aí, e aí, meu parceria, deixa eu ver, calma, eu quero pegar uma quest, deixa eu ver, aqui, ó, nesse estilo de combate, aqui, ó, como é o estilo de combate dele, de início, ó, que da, cara, o cara tem um foguete, véi, que da hora, tá, eu tenho o E, que é o punch aqui, ó, ai, caramba, ah, tá, aqui é a safe zone, tá suave, block, no caso é isso aqui, ó, que da hora, ó, o block, o cara vira uma magma, velho, sai andando, que da hora, beleza, ó, deixa eu tirar isso aqui da mão, enfim, vamos tentar, ó, não tô conseguindo pegar quest, deixa eu ver, é, ah, tá, tem que clicar aqui, véi, eu que tô cego, mesmo, hum, alright, deixa eu ver, tá, defiate cinco bandidos, aqui, ó, no caso é esse aqui, ó, que dá uma reaçãozinha quando corre, tá, bandidos é esses aqui, no caso, ó, aqui, ó, toma, eita, pega, hein, caramba, tá, é um pouquinho difícil de ir nisso pra mim, pelo menos, deixa eu ver, calma aí, deixa eu chegar matando isso aqui, ai, 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 eita, pega, o bicho me derrubou aqui, véi, aí, já foi um, ah, não, não foi não, calma aí, toma, meu querido, calma, ô, caramba, calma, mano, problema é que, véi, tem muito NPC, véi, eu vou morrer já, eu vou morrer, vou morrer, calma, ai, 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 calma, calma aí, defende e ataca, o estilo de, tipo, o bagulho de combate, é bem diferente, então, pra mim é meio diferente, ó, enfim, vamos só esperar ele aqui, ó, porque ele já tá até zoado, ó, como ele tá andando, né, já, tô com dor já, véi, ó, aqui, ó, problema é que eu acho que eu não mato, tá ligado, eu tô com pouca vida, deixa eu regenerar um pouquinho mais, caraca, tá, aí, ó, entendi, calma, problema é que tem dois agora ali, tem dois e ele, ó, eita, calma, caraca, o problema é que ele é um robô, véi, parece, assim, ah, calma, os dois, às vezes, estão andando junto, véi, que isso, deixa eu ver, calma aí, o caramba de NPC, véi, os NPCs aqui é igual o tio PC, tá ligado, só de você andar um pouquinho perto, ele já, tipo, te detecta, detecta, ó, o sorvetinho aqui, ó, ih, mano, deixa eu ver, eu tô andando defendendo, porque eu acho, ah, não, não tô mais, não, beleza, ó, calma, tá, ó, é o E e o F, beleza, acho que agora eu já mato, velho, calma aí, ai, 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 ô, caramba, de novo, véi, ó, foi três já, foi três, foi três já, beleza, tá ficando, tamo indo, de pouquinho em pouquinho, nós vai, ó, daí quando ele terminar de atacar, você ataca, beleza, tá, o problema é que é difícil, aí, porque eu sou meio burro, ó, logo, menos, acho que a gente libera os outros ataques, deixa eu ver, o que que é isso, o cara tá com uma mão de cora, de bagulho ali, véi, tá, vamos lá, deixa só a minha vida recuperar um pouquinho mais, véi, enfim, vamos dar uma explorada aqui também por aqui, velho, dependendo, eu vou dar uma, mais umas zupadas aqui, tá ligado, e no próximo, tipo, se vocês gostarem, né, também tem essa, né, eu vou tá trazendo mais vídeos aqui, tá ligado, sobre os códigos aí, que tem bastante, se eu me engano, enfim, vou tá trazendo bastante coisa aqui sobre esse jogo, porque ele tem, tipo, ele é novo e ele é muito da hora de você jogar, tá ligado, tipo, ele é bem diferenciado, tá ligado, na minha opinião aqui, aqui, ó, tem como dar dash também, né, que da hora, ó, depois eu preciso aprender algumas técnicas, né, eu digo, tipo, o negócio que pula duas vezes, enfim, todas essas coisas aí que vocês estão ligados como que é, né, velho, de One Piece aí, depois eu tento pegar uma fruta também, que provavelmente eu vou tentar pegar do Ace, na verdade, eu nem sei se tem nesse jogo, mas se tiver, ó, vou tá tentando pegar, tá ligado, porque, é, é o Ace, velho, é da hora, então, é isso aí, deixa eu achar agora o negócio da quest aqui de novo, que eu até, ah, tá aqui, ó, beleza, ó, vamos ver se a gente consegue, deixa eu aceitar a paria aqui antes, ó, aqui, ó, aceitei, boa, o baraná já tá com a vida cheia, E, F, ó, beleza, calma, deixa eu bater nesse caravinho aqui, ó, calma aí, vem, vem, já tomou, já foi até voou, meu querido, já vem, já tomou um pancadão, aí, ô, caramba, beleza, ó, aí, toma, 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 caramba, boa, agora defende, calma, ó, beleza, defende, ó, tô pegando, tô pegando do jeito, é da hora, da hora, já vai, toma, caramba, vai, 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 vai mexendo com a gente, defende, toma, nossa, a hora, o cara toma um porradão e voa, velho, aí, agora eu mosquei, agora eu mosquei, vai, vai tomando também, né, não usa strongpoint, beleza, vai no click, é, provavelmente o click é mais rápido, mano, calma aí, ô, caramba, tá, pega, bichinho agora me combolou, ô, meu Deus do céu, velho, eu tava indo tão, ai, foi, foi, eita, pega, que susto, o bichinho veio aqui, já pra cima de mim, enfim, beleza, ó, vamos tentar de novo, ó, calma, tem mais, só mais um NPC, vai, deixa eu ver, o cara já passou o rodo em tudo que é NPC, tá, o que que é isso, os caras tão com um negócio em cima da cabeça aqui, os caras tão com um negócio verde, enfim, não sei, né, mas, deixa eu ver aqui, ó, porque eu vou tentar, vai, falta um NPC, esse aqui mesmo, vai, vai, toma, toma, caramba, beleza, ó, ai, 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 nem vi que ele tava aqui, velho, calma aí, tá uma loucura aqui, velho, tá uma loucura, enfim, ó, vamos ver, calma, é só você, ó, vai, chega, toma também, toma também, toma, caramba, isso aí, velho, tava me derrubando, é, tava não, tá, né, beleza, calma aí, calma, cadê ele, aê, pô, foi, mano, a primeira quest aqui, tá ligado, enfim, essa aqui é a primeira ilha, não, eu imagino, não sei, tipo, qual ilha é baseada no anime, porque eu não sei muito bem como que funciona, é, tipo, as coisas de level aqui, tá ligado, não sei até, tipo, que level que é, tá ligado, todas essas coisas eu não sei, não sei, então, eu vou depois tá vendo aí, tá ligado, vou dar uma estudada sobre o jogo também, como que funciona, e, né, espero aí que tenham gostado do vídeo, né, porque tem muita coisa pra me aprender sobre esse jogo aqui, porque ele é muito da hora, tá ligado, então, acho que é mais ou menos isso daí, ó, a gente tá na safe zone, então, tipo, acho que é essa primeira ilha inteira, eu imagino, né, porque foi uma volta aqui, enfim, eu acho que, eu acho que tem um negócio aqui, ó, que eu não tô achando, tem aqui, ó, ah, não, não é isso aqui não, calma, eu sei que tem, acho que é isso aqui, ah, aqui, ó, achei, ó, nosso inventário, ok, nossa engrenagem, então, isso aqui, ó, fast mode, enfim, da hora, o barco, ó, o barco, beleza, isso aqui, isso aqui que promete aí a nossa força aí, ó, que eu não sei qual que é, qual é a interessa aí de tal pano, todas essas coisas aí, não sei, depois eu vou tá vendo qual que é mais forte ou não, né, e, tipo, se é espadachim, ou fruto, tá ligado, todas essas coisas aí, depois eu vou tá vendo aí, velho, porque vocês tão ligados que é daquele jeito, enfim, vou terminar aqui meu vídeo por aqui, espero aí que tenham gostado do vídeo, se gostou, deixe o like, se inscreva-se aí, que vai tá ajudando muito o canal, e, mano, fique, tipo, por dentro aí, tá ligado, por isso que eu tô fazendo pra ativar o sininho, que eu vou tá trazendo mais coisas aí, tá ligado, tudo código, todas essas coisas aí lançado no jogo, eu vou tá trazendo, enfim, valeu, falou, e fui!